Muito bom dia, Major. Nós achamos melhor dar um pouco de exercício para essa perna. É bom, um trabalho pesado, hein? Senhor, como sabe, eu sou um oficial. De acordo com a Convenção de Genebra, não posso ser obrigado a fazer trabalho forçado. Tudo bem, Major. Agora, ou você pega essa pá, ou eu vou bater com ela em você para que você não esqueça dela. O Sr. Boltz vai mostrar o caminho. Diga alguma coisa. Estamos aqui. Como vai, Boltz? Olha, eles sempre tentam derrubar alguém primeiro e fazem o pior que podem. Tente aguentar firme. Ainda pode conseguir. Mas ninguém vai falar comigo. É, verei o que posso fazer. Já viu a Tenente Casey hoje de manhã? Não, não, não vi, não. Tente localizá-la. Como é que estão, meninos? Vamos ter que passar por isso. Olha a menina, olha a menininha. Dormiu bem hoje, hein? É, como é que é a comida aqui, cara? Nós ainda não experimentamos. É, calma aí, a culpa não é dele. Seu filho da mãe. Calma, para, para. Não ouviram dizer não. Para com isso de uma vez, Tenente. Então, o que você quer saber? Nada, Boltz, nada mesmo. Vem. Onde está a nossa queridinha esta manhã? Não estou vendo ela por aqui balançando o pelo traseiro. Pare com isso, Ripken. Muito bem, Margot. Eu me esqueci. Ela é território seu, não é? O que você está querendo dizer com isso? Não pense que não sabemos o que está vendo. Recebemos a notícia. Ah, notícia? É. Ah, sei. E de quem? Stafford? Ele não precisou muito tempo para atingir vocês, não é? E não demorou muito para a mocinha atingir você. Você é um cara doente, Ripken. É? Eu sei muito bem quando estou sendo maltratado. Não existem marcas em seu rosto, Major. O tratamento especial não se aplica a nós. Estão prontos? Estamos. É muito cedo. Você não tem nada a dizer sobre isso. Está tudo condenado. E lembrem, nós descemos pelo rio. Certo, pelo rio. Tudo bem. Vamos. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.